Esse episódio conta com o apoio da Medita Working. Talvez você não saiba, mas o Brasil é o país mais ansioso e depressivo da América Latina, de acordo com a OMS. Além disso, nós temos o estresse, que afeta aproximadamente 79% dos trabalhadores. Nesse cenário, a meditação pode ser uma ótima aliada para promover momentos de relaxamento, descompressão e alívio do estresse no ambiente de trabalho. A Medita Working é especializada em promover a prática da meditação no mundo corporativo, e o mais legal, de forma 100% online. Então, mesmo no home office ou no trabalho remoto, é possível garantir momentos de prevenção da saúde mental aos seus colaboradores. E você, que é ouvinte do nosso podcast, tem vantagem. Os três primeiros que sinalizarem no Insta, arroba Medita Working, que vieram pelo podcast, receberão uma semana de prática totalmente gratuita para a sua empresa. Então, agora, inspira, solta e aproveite. Quero começar o podcast de hoje de um jeito diferente, celebrando com você o fato de ontem eu ter tido a notícia de que o nosso podcast, mesmo com só dois episódios, ser o décimo terceiro mais ouvido do Spotify na categoria Negócios. Salva de palmas para nós. Muito obrigada para você que compartilha, que indica, que fala do meu trabalho para os seus colegas. Isso representa muito para mim. Obrigada mesmo. Vamos lá, então, para o tema de hoje. Hoje a gente vai falar de síndrome do domingo à noite. Eu recebia uma mensagem de um seguidor no inbox do meu Instagram falando exatamente isso. Paula, todos os domingos, ao anoitecer, eu sinto uma tristeza profunda ao lembrar que eu vou trabalhar no dia seguinte e eu gostaria muito de ter um conteúdo seu falando sobre isso. Eu confesso para vocês, gente, que isso me tocou porque eu mesma estava acordada meia-noite e vinte no domingo com um sentimento muito parecido do meu seguidor por razões diferentes. Não vou entrar nesse detalhe, nesse episódio de podcast. Mas eu acredito, sabe, seguidor, que nós não somos os únicos. Eu fiz algumas pesquisas e descobri que a tensão que a segunda-feira provoca é tão grande nos trabalhadores que foi até tema de estudo. E de acordo com algumas pesquisas que eu vi, alguns jovens e trabalhadores têm como dia mais propenso para ataque cardíaco problemas no coração à segunda-feira, pela manhã. Uau! Uma vez eu ouvi o Leandro Karnal falando sobre isso, sabe? Sobre a síndrome do domingo à noite. E de acordo com ele, essa síndrome acontecia por dois motivos principais. O primeiro, o fato de algumas pessoas verem o trabalho como algo negativo. E o segundo principal motivo, pelo fato de que muitas vezes, ao final do domingo, a gente percebe que desperdiçou um dos poucos tempos livres que a gente tinha, não fazendo absolutamente nada, que nos trouxesse prazer ou alegria. Eu concordo com ele e eu vou partir desses dois pontos para debater com vocês um pouquinho mais. O primeiro ponto que ele traz, o olhar o trabalho como algo negativo, eu acredito que a gente poderia traduzir como sou infeliz no trabalho. Se a gente repara no comportamento das pessoas nas redes sociais, nos bares, nas rodas com as famílias, a gente vai perceber que muitas pessoas, mesmo nós, reclamamos muito do trabalho. É quase como algo sistêmico, cultural. E não adianta a gente olhar esse comportamento sem tentar entender de onde ele vem. Pra mim, isso é um sintoma e todo sintoma tem uma causa. E eu fui atrás dessas causas e é isso que eu quero compartilhar com você agora. A primeira possível causa é a própria origem da palavra trabalho, que vem do latim tripalium, termo utilizado para designar um instrumento de tortura. Bom, só por esse começo a gente já pode perceber aí um mau agouro. Segundo ponto, eu gosto sempre de lembrar as primeiras referências que o Brasil teve de trabalho. Nós somos uma cultura feita, construída com base em trabalho escravo. E esse trabalho escravo, gente, infelizmente não ficou no passado. Ele é muito presente ainda hoje. A gente vira e mexe tem escândalo de trabalho escravo. Vira e mexe tem situações de trabalho parecidas com as situações de trabalho escravo. E a gente tem como um dos primeiros modelos de organização o modelo do engenho de cana-de-açúcar, onde eu tenho como trabalhador essa figura escravizada, o dono de empresa na figura do senhor de engenho, e o gestor à la capataz. O clima organizacional, você pode imaginar, que era o pior possível, porque era feito na base do chicote e não manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu realmente gostaria que isso tivesse ficado no passado, mas não fica. A gente sabe disso. E vira e mexe, eu percebo algumas falas que me remetem muito a esse lugar. Falas do tipo, você é ingrato quando um funcionário decide sair da empresa. Para mim, essa expressão, você é ingrato, ela vem desse sentimento de posse que muitas pessoas têm, muitos empregadores têm, em relação à vida do funcionário. Esse sentimento de posse que faz você achar um absurdo esse funcionário ter vida própria, ter vontade própria, escolher outros caminhos e, por consequência, se sentir traído, ou até mesmo pelo fato de você acreditar erradamente que você dá algo ao seu funcionário, sendo que, na verdade, você remunera o seu funcionário por algo que ele fez, por um trabalho que foi feito. Então, para mim, isso é uma relação comercial de igualdade. Não existe sentimento de culpa, não existe sentimento de dívida. É uma fala que, para mim, ela está muito carregada desse passado. Terceiro ponto, que eu acredito que pode ser um ponto que influencia na percepção do que é o trabalho para os brasileiros, é o fato de nós ainda estarmos numa cultura que é hierarquizada e que é muito desigual. No Brasil, a gente aceita com muita naturalidade as diferenças salariais. Em uma mesma empresa, você vai ter um vice-presidente ganhando uma média de R$90 mil por mês, enquanto, na mesma empresa, pelas mesmas horas de trabalho, a gente vai ter um auxiliar ganhando R$1.400. A forma de tratamento dessas duas pessoas no mesmo sistema, na mesma organização, é completamente diferente. Vocês sabem disso. Quantas empresas dão o melhor coffee, a melhor comida para as pessoas nos cargos mais altos? Essas pessoas nem comem trigo, gente. Eu sei porque eu cuidava do treinamento, né? Então, assim, a gente comprava os coffees mais maravilhosos, todos os lanches, sobrava muito coffee. Como eu disse, né? As pessoas do nível mais alto nem comem trigo, não comem glúten, não comem isso, não comem aquilo. E, às vezes, para a pessoa da operação, a pessoa mais simples, a empresa pagava o mínimo, dava o coffee mais simplório para aquelas pessoas que valorizavam tanto aquilo. A diferença no tratamento de ter uma vaga especial para aquela pessoa que está na cadeira maior, de ter uma sala, de ter um benefício diferente. Então, a gente sabe que os tratamentos são muito diferentes, são muito desiguais e essas desigualdades, elas geram um sentimento negativo. É quase impossível isso não acontecer. E quando a gente faz comparativos com sociedades mais horizontalizadas, como é hoje a Suécia, o país que eu moro, a gente vê que as coisas são diferentes aqui. Não importa muito o que você faz, se é um trabalho simples, se é um trabalho mais sofisticado, de mais responsabilidade, as diferenças salariais são infinitamente menores. Aqui, a pessoa que ganha menos, o atendente ali do fast food, vai ganhar o equivalente, a moeda aqui é coroa sueca, mas convertendo para real, vai ganhar mais ou menos 10.600 reais para ser atendente de fast food. E a pessoa que mais ganha aqui, vai ganhar mais ou menos equivalente na conversão, 31 mil reais. Aqui, uma sociedade bem mais horizontalizada, quem ganha mais, ganha mais ou menos aí, quase três vezes a mais do que quem ganha menos, o que já é bastante coisa. Mas no Brasil, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, na mesma organização, a gente tem uma pessoa que ganha 64 vezes mais do que outra. Então, a diferença é muito grande, gente. Muito grande. Um quarto ponto que nos faz pensar sobre o porquê algumas pessoas não têm essa paixão absoluta por trabalhar, por ter esse ânimo pela segunda-feira, é o fato de que não existe prazer na zona de sobrevivência. Lembra de Maslow, sabe? Isso é grave, isso é sério. Senta aí do outro lado, ouvinte, porque eu estou revoltada, os dados são chocantes, os dados não mentem jamais, né? De acordo com dados de 2021, 34% dos brasileiros vivem com o salário mínimo e 30% dos brasileiros, 30%, eu estou batendo minhas mãos de nervoso, vivem com um quarto de salário mínimo, pelo amor de Deus, entendeu? E isso é muito fruto também da informalidade que a gente tem hoje, né? 40% dos profissionais que estão ativos trabalham de forma informal. Então, assim, diante da luta da sobrevivência, se 64% dos nossos brasileiros estão lidando, estão vivendo com um salário mínimo ou menos, será que eu não estou delirando de achar que esse profissional ele vai ter um tesão absoluto no trabalho, gente? Sendo que ele não tem nem condição de sair da zona de sobrevivência. lembra que a autorealização lá na pirâmide de Maslow é o último nível. Será que eu não estou querendo demais, sabe? Não sei, sem romance, né? Muitas pessoas que trabalham hoje no empreendedorismo, muitas pessoas que trabalham hoje de forma autônoma, não trabalham pela vontade do coração. Ah, é o meu propósito, é a minha escolha. Trabalham porque precisam sobreviver. Então, não sei, eu acho que a gente às vezes dá uma viajada achando que todo mundo tem que ter um propósito. Acho que nem todo mundo consegue ter um propósito. Na minha visão, falar de felicidade, falar de propósito no trabalho é ainda um privilégio para muito poucos. Muito poucos mesmo. Caramba, Paula, eu estou até deprê agora. O que eu faço? Primeiro, toma consciência da realidade. É melhor a gente se deparar com uma verdade feia do que com uma fantasia bonita, né? Então, saber o porquê as coisas são como são, de onde elas vêm, nos fazem entender um pouco mais dos nossos sentimentos, das nossas angústias e é para isso que eu estou aqui. O segundo passo, a partir disso, é com você. É entender que não dá para ficar esperando, né? Que o governo, que o outro, que o mundo se movimente, senão a gente vai morrer esperando, não adianta. Mas sim, a gente começar a colocar pequenos passos ali no nosso planejamento, começar a olhar para onde a gente quer ir e ir traçando esse caminho aos poucos, tá? A gente talvez tenha que trabalhar um bom tempo naquilo que precisa ser feito para então poder escolher o que de fato nós desejamos fazer. Mas é isso mesmo, a gente tem que dar os primeiros passos para poder sair desse lugar, né? Segundo ponto que o Karnal trouxe de motivações principais para o desânimo que o Domingo à Noite nos traz é o fato da gente não estar fazendo algo por nós, pela nossa alegria. E eu vou traduzir esse bloco como fiz tudo pelos outros e nada por mim. Olha, dá um bom tema de casos de família, né? Fiz tudo pelos outros e não fiz nada por mim, Cristina. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. geralmente pessoas que estão em grandes centros urbanos, né? Que vivem esse ritmo das capitais, chega no fim de semana, gente, a pessoa, ela tá morta. Ela tá, assim, acabada em decorrência do fluxo da semana. E além de tudo, no fim de semana a gente precisa da conta da casa, da roupa, da limpeza, dos filhos. Então muitos de nós só querem vegetar assistindo alguma coisa que não nos obrigue a pensar. Eu sou essa pessoa, eu chego no fim de semana, eu quero ver alguma coisa que não me faça ter que juntar dois com dois. eu quero assistir memes, TikToks randômicos, eu quero delirar, assim, sabe? Não quero ter que pensar em nada que me faça cansar porque eu já estou cansada. Então o ritmo, ele é muito intenso. É difícil a gente se disciplinar a ter ânimo quando a rotina ela tá tão insana, né? Existe um segundo ponto que muitas pessoas, de novo, nas grandes capitais principalmente, tem um comportamento hiper produtivo, né? Não consegue descansar. Tá cansado, mas tem culpa por descansar. E aí fica anoiado e quer fazer mil coisas no fim de semana, extensão do trabalho, curso, reunião, aula de inglês. E eu acredito que a gente ainda glamouriza muito a pessoa que não tem tempo pra nada, que tá sempre ocupada. Daí vem o discurso de hiper produtividade, do acordo às cinco da manhã, trabalha enquanto eles dormem. Eu vou vomitar que eu odeio esse discurso. Ai, gente, eu odeio, de verdade. acho uma idiotice, nem vou entrar nos detalhes. Bom, o fato é, Leandro Karnal tinha razão, a vida não é só trabalho, a gente deveria mudar um pouco a nossa lógica. Muitas vezes a gente vive pra trabalhar, uma lógica muito norte-americana. Enquanto aqui na Europa, o pessoal, gente, aqui trabalha pra viver. O pessoal aqui, daqui a pouco, vai chegar o verão, todo mundo vai tirar férias pra curtir o verão. Dá cinco horas, o pessoal derruba a caneta. E isso aqui é bem visto. Então, assim, existem outros modelos, sabe? Existem outros modelos. Estamos distantes desses modelos, mas existem, né? A vida, ela é mais do que trabalho, então, a gente tem outras áreas que precisam ser nutridas, como relacionamento, amigos, família, hobbies, diversão, ócio. Ai, que delícia não fazer nada. Estudo, saúde, bem-estar, um exercício, um trabalho social, ajudar alguém, fazer uma caridade. Então, assim, pra tua vida, você tem tido tempo? Você tem se dado tempo? Será que dá pra mudar isso? Eu acredito que dá. De novo, o poder dos pequenos passos. Você não vai mudar tudo do dia pra noite. Quando eu tô muito cansada, eu continuo vendo meus vídeos no TikTok e rindo dos memes sem graça, entende? Porque aquele momento, pra mim, também é terapêutico. Mas eu comecei, ano passado, uma pequena mudança que eu vou compartilhar com você, ouvinte. Ano passado, sentada na mesa com meu marido, eu falei, olha, a gente tá ficando velho e cansado. A gente faz as mesmas coisas, come as mesmas coisas, vai nos mesmos lugares, a gente não faz nada novo. A gente só tem trinta e tantos anos, pelo amor de Deus, a gente precisa se mexer. A vida tá passando e o que a gente fez? Só trabalhou. E ele é verdade, Paula, vamos fazer algo diferente. Nós nos colocamos uma meta, uma meta de casal. Todo fim de semana, a gente ia fazer algo novo. Pode ser uma comida diferente, um lugar diferente, ir num parque, dentro das tuas possibilidades. Eu te desafio a fazer esse desafio, foi muito legal pra nós. Deu um ânimo, deu um colorido pra vida, deu uma cor especial, sabe? Eu comecei a sentir que eu estava vivendo mais a minha vida, ampliando o meu olhar pro mundo, contemplando a natureza. Gente, foi maravilhoso, foi muito bom e tem sido muito bom. Recomendo que você faça o mesmo. Nesse episódio, eu não vou te deixar com resumão, eu vou te deixar com tarefas. Talvez, ao longo desse episódio, você tenha, ao me ouvir, percebido que sim, está um pouco insatisfeito com o seu trabalho. E aqui é importante você compreender o porquê da insatisfação. Quais são seus incômodos? Existem muitas pessoas que me ouvem nesse momento, cuja insatisfação em relação ao trabalho está no fato, por exemplo, que eu não abordei nesse episódio, de ganhar bem, de estar numa empresa dos sonhos, de estar vivendo o sonho da maior parte das pessoas, mas não ver sentido ou significado naquilo que faz. É uma minoria que tem esse tipo de problema? Sim, mas ele existe, ele é real e ele dói igual. Então, o que eu gostaria de sugerir para vocês? Listem os incômodos do que você percebe que enfrenta aí no seu trabalho, suas frustrações, e liste também uma possível solução para cada incômodo. É importante dizer que essa solução precisa necessariamente depender de você. e infelizmente a gente ainda não muda o outro mundo, o universo ou a empresa. Então, tudo aquilo que a gente quer mudar, a gente tem que começar essa mudança sempre por nós. Segunda tarefa é comece o desafio de fazer algo novo a cada fim de semana. E mais, coloca também no seu fim de semana um momento de autocuidado. Pode ser fazer a unha, pode ser tomar um café gostoso, comer um doce, não fazer nada, ter um hobby teu ali para você curtir, mas insira doses de prazer no seu final de semana. E eu acredito que aquela segunda causa que o Leandro Karnal apontou, aquela sensação de não fiz nada por mim, possa ser diminuída, possa ser atenuada com essas dicas simples. E a terceira tarefa é compartilhe esse podcast com alguém que você sabe que sofre da síndrome do domingo à noite. Vai que esse podcast ajuda essa pessoa. Então, compartilhe! E vamos agora para mais um caso de ouvinte. Essa semana nós vamos resolver o caso da Fer. Diz aí, Fer, qual é o seu problema? Oi, Paula, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu tenho 29 anos, sou carioca, mas moro em São Paulo há quase dois anos. Sou mãe de uma menina de quatro e casada e moro aqui em São Paulo há quase dois anos. Bom, eu tenho quase dez anos de experiência de laboratório entre instituições públicas e privadas e a gente aqui não tem muita interação com pessoas de outras áreas, também não tem como se expressar muito porque utiliza o uniforme e um dia, né, eu gostaria de chegar a ser uma grande diretora, uma grande executiva e queria um pouco da sua visão sobre como chegar lá, né, sendo que é um trabalho muito, o que a gente diz assim, de um homem só. Qual seria a sua estratégia? Um beijo, adoro o seu trabalho. Vamos lá, então, Fer, fiz uma listinha de seis ações para você. A primeira delas é exercite e desenvolva o bom relacionamento com todas as pessoas que você tem acesso. Na entrada da empresa, no cafezinho, com a tia do café, com a sua colega, com a pessoa que você vê em outro laboratório, com todo mundo. Se tem uma coisa que eu aprendi nas organizações brasileiras é quem está no galho mais alto da árvore e nos puxa para cima, mas são as pessoas que estão nos galhos mais baixos que nos sustentam ou nos derrubam. Então, um bom relacionamento sempre. Número dois, seja prestativa com seus pares, ofereça ajuda, seja disponível. A forma mais fácil e com menor resistência que você tem de se tornar uma autoridade, uma referência, é servindo aos outros. Número três, desenvolva aí um bom relacionamento com seu gestor, demonstre interesse em aprender, em ajudar, perceba que problemas ele está enfrentando, perceba as tarefas que ninguém quer fazer e se ofereça. Mas, ó, Fer, numa boa, despretensiosa, eu não sei se teu gestor é uma pessoa ressabiada, desconfiada, se ele tem medo de perder poder, então chega macio para não gerar resistência, tá bom? Quarto ponto, eu adicionaria as pessoas da empresa no meu LinkedIn, mas antes deixaria meu LinkedIn bonitão e tem aula minha no YouTube ensinando a deixar um LinkedIn poderoso ou você pode ir lá no meu perfil do LinkedIn Paula Boarim e ver como eu estruturo o meu LinkedIn e estruturar o seu. Aí, então, você adiciona as pessoas que serão curiosas, provavelmente, e verão um pouquinho do teu histórico, daquilo que você já fez. Isso é muito legal para você vender o seu peixe de uma forma, de novo, despretensiosa. Mas você não vai só adicionar, Fer, você vai interagir com esses colegas, vai curtir, vai comentar, vai, de repente, compartilhar um conteúdo interessante a partir de uma postagem que eles fizeram, entendeu? Você vai desenvolver um relacionamento virtualmente. Ah, mas eu não vou estar sendo falsa, Paula? Você só vai estar sendo falsa se estiver fazendo comentários mentirosos, né? Mas eu acredito verdadeiramente que todas as pessoas têm algo de bom para serem elogiadas, para serem reconhecidas. Então, assim, resgata essa bondade que você tem aí no teu coração e bota para fora. Show? Quinta ação, aproveite as oportunidades que a empresa dá. Toda empresa tem treinamento, tem festinha, tem café de aniversário antes, tem happy hour. a maior parte das pessoas não vai. Esquecem que estão numa empresa cuja cultura do país é relacional. Esquecem que 80% das vagas são fechadas com indicação. Esquecem que não tem um tio que é diretor para dar uma oportunidade numa empresa legal. Então, assim, se a gente não nasceu com o networking herdado, gente, a gente tem que construir networking, meu povo. Não tem como. Então, participe. e a sextação, tá, Fer? Percebeu que já tem uma relação de confiança com o teu gestor e confiança se cria com consistência, com entregas bem feitas, com o cumprimento da sua palavra. Percebeu que essa confiança existe? Aí, sim, você vai pedir para ele essa oportunidade para crescer. Vai demonstrar para ele o seu interesse, a sua ambição e colocando ele na posição de maior e você na posição de menor. Muitas pessoas chegam para o gestor de uma forma muito impositiva, cobrando esse gestor. Não precisa fazer isso. Chega de novo. Suave. Gestor, queria a tua ajuda. Eu tenho esse interesse, eu tenho essa vontade, quero ir para essa área, tenho vontade de crescer, queria que você me ajudasse, me guiasse para que eu estivesse pronta para a oportunidade, né? Tenho essa ambição. Você pode me ajudar? Eu tenho certeza que os resultados tendem a ser mais positivos do que chegar, sim, no grito ou de uma forma mais impositiva. Combinado, Fer? Torço para que essas dicas te tragam muito sucesso na carreira e obrigada por ter participado. Pessoal, chegamos ao final de mais um podcast. Espero de verdade que ele tenha contribuído para o seu desenvolvimento e já sabe, se gostou, compartilha, me marca nas redes sociais, indica para os amigos e a gente se vê no próximo episódio. Beijos!